Neste vídeo, pretendo provar que entre quaisquer dois números racionais, entre quaisquer dois números racionais, vamos supor que temos aqui um número racional e vamos supor que isto é outro número racional, que é maior que este aqui, que entre quaisquer dois números racionais podemos encontrar um número irracional. Podemos encontrar um número irracional. Então, este número aqui é irracional. Consegue encontrar pelo menos um número irracional. E isto parece loucos, uma vez que existem muitos números racionais. Existe um número infinito de números racionais. Então, vamos dizer que entre quaisquer dois desses números racionais podemos sempre encontrar um número irracional. E vamos começar a pensar nisto, pensando apenas no intervalo entre 0 e 1. Então, se pensarmos no intervalo entre 0 e 1, sabemos que existem aqui números irracionais. De facto, um que vos pode logo surgir é 1 sobre a raiz quadrada de 2, o que é o mesmo que a raiz quadrada de 2 sobre 2. É igual, não deveria dizer que é igual, é uma aproximação. É aproximadamente igual a 0,70710678118. E poderia simplesmente continuar e continuar e continuar. Isto não se repete. Isto nunca se repete. Mas o importante é que está claramente entre 0 e 1. Então, eu poderia escrever 1 sobre a raiz quadrada de 2 está claramente entre 0 e 1. Então, a forma como vou provar que existe um número irracional entre quaisquer dois números racionais é a seguinte. Vou começar com este conjunto de desigualdades e vou manipulá-las de forma a terminar com um R1 aqui e um R2 aqui. E então, com essas manipulações de 1 sobre a raiz quadrada de 2, vou construir esse número irracional. Pelo menos um dos irracionais que está entre estes dois racionais. Então, em vez de fazer isto, um intervalo entre 0 e 1, vamos fazer um intervalo entre 0 e a diferença entre estes dois números. A distância entre R1 e R2 é R2 menos R1. Então, vamos multiplicar ambos os lados disto, ou todas as três partes destas desigualdades, penso que poderia dizer por R2 menos R1. Vamos fazer isso. Então, se multiplicarmos isto, 0 vezes R2 menos R1, bom, vamos continuar a ter 0 aqui, é menor do que... E sabemos que R2 é maior do que R1, então, R2 menos... Deixem-me tornar claro o que estou a fazer. Vamos multiplicar tudo por R2 menos R1. R2, estamos a assumir, é maior do que R1, então, isto aqui será maior do que 0. Se multiplicarmos os diferentes termos das desigualdades por algo maior do que 0, não alteramos as desigualdades. 0 vezes isto é 0. 1 sobre a raiz quadrada de 2 vezes isto será igual a 1 sobre a raiz quadrada de 2 vezes R2 vezes R2 menos R1. E depois, isto vai ser menor do que... Isto vai ser menor do que... Bom, 1 vezes isto é simplesmente... É simplesmente R2 menos R1. Menos R1. E agora, temos que fazer como que uma translação nestas desigualdades. Então, vamos adicionar R1 a todos os lados disto. Se adicionarmos algo a todas as partes das desigualdades, então, isso também não vai alterar as desigualdades. Portanto, vamos adicionar aqui R1. Podemos adicionar R1 aqui e podemos adicionar R1 ali. E, então, no lado esquerdo, temos... R1 é menor do que R1 mais... Deixem-me copiar e colar isto tudo para não ter que mudar de cores. Ops, não era isto que eu queria fazer. Deixem-me fazer isto. Aqui tem. Muito bem. Isto deve estar bem, então, vou copiar e colar isto. R1 mais isto... Mais isto... Deixem-me escrever aqui embaixo o mais... Mais isto... É menor do que... É menor do que... Este tem um tom diferente de azul. É menor do que... Quanto é? R1 mais R2 menos R1. Bem, será simplesmente R2. Então, acabei de vos mostrar que se me derem quaisquer dois números racionais, e estou a assumir que R2 é maior do que R1, consigo construir um número irracional que vai estar entre estes dois números racionais. Se pegarem R1, o menor dos números racionais, e a isso adicionarmos 1 sobre a raiz quadrada de 2, vezes a diferença entre estes dois números racionais, vamos obter isto aqui, que é um número irracional. Estamos a dizer... Ei, como é que eu sei que é esta coisa? Como é que eu posso ficar descansado que isto é irracional? Bom, já vimos isso. Se fizermos o produto de um número irracional e um número racional, vamos obter um número irracional. E se fizermos a soma de um número irracional e de um número racional, obtemos um número irracional. Então, criámos um número irracional que está entre estes dois números racionais. E se fizermos a soma de um número irracional.